Música Amanheceu o dia Eu abro essa janela, deixo o sol entrar A claridade avisa Que a gente só precisa um pouco mais do sol Quebrando a rotina Fazer a caminhada, caminhar, seguir a vida Chegar no ponto alto E ter carinho Ter carinho, ser amigo E aí? Esse é o carro do mundo Como um filhão E o som das flores Mas, faz E eu Você chegava a misturar Como um filhão E o som das flores Faz O que é isso? O que é isso? Uh, faz Esse amor do amor Que vai Faz Você chegava no chão Faz 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 Enquanto o dia vai E a gente se distrai Noite chegou Quem nos dá pra alma Tempo aí Faz Uma outra vez E a gente se distrai 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 Faz Faz Faz